Fala cozinheiros, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai compartilhar uma deliciosa receita de arroz integral com brócolis e amêndoas caramelizadas. Essa combinação é perfeita para trazer sabor e nutrientes ao seu prato. Vamos lá? A nossa receita começa com arroz integral, uma opção mais saudável e nutritiva em comparação ao arroz branco tradicional. O arroz integral é rico em fibras, vitaminas e minerais e ele traz uma sensação de saciedade por mais tempo. Vamos começar a nossa receita adicionando alho processado, azeite, cebola e refogando por alguns instantes. Na sequência vamos colocar o arroz integral, temperar com sal, pimento, colocar uma folhinha de louro e deixar cozinhar. Vamos colocar um pouco de manteiga e adicionar as nossas amêndoas. Vamos deixar ela caramelizar até ficar bem douradinha, igual a esse ponto que eu estou mostrando agora. Beleza, gente? Na sequência vamos transferir o nosso arroz para um recipiente. Vamos adicionar o nosso brócolis cozido. Galera, a receita para você cozinhar um brócolis perfeito eu vou deixar aqui nos cards em cima do nosso vídeo, beleza? Acesse esse vídeo que tem uma dica sensacional para você ali, ok? Vamos adicionar também as nossas amêndoas, misture bem, adicione um pouco mais de amêndoas por cima para finalizar o nosso prato. Olha que maravilha, gente! Esse prato fica realmente sensacional. O sabor caramelizado das amêndoas vai trazer uma nota maravilhosa para o nosso prato. Ok, cozinheiros? Se você gostou desse vídeo, deixa um like nele, se inscreva no nosso canal e compartilhe essa receita com todo mundo que gosta de uma comida saudável. Ok? Cozinheiros, fiquem com Deus. Fui!